Agora, essa coisa, por exemplo, das pessoas irem lá, aprenderem basquete, aprenderem profissionais de negócio pra ganhar 10 mil, por que você não dá 10 mil logo, hein, Luciano? Televisão. Agora, eu me emociono muito com esses quadros, e eu sei que você ajuda muitas pessoas com quaisquer desproblemas, esse plural não existe. Essas são suas fichas? É assim que você se organiza? Mas não é só teu, não. Isso aqui tem coisa de ideia de casa amanhã, que tem senhora a fazer coisa de artesanato que a gente não se importa, uma série de coisas. Entendi. Então, por exemplo, se eu chego com um problema pra você e você tem que me ajudar. Luciano, Rafa quer voltar a ter ereção, não consegue ir comigo, me ajuda. Faz um curso de Tantra junto. É mesmo? Funciona. Ah, posso te indicar alguém. Você já fez, é? Menina tocou a imagem de Anjali e Luciano no Tantra? É mesmo? Quase 20 anos juntos. Mas como é, você não pode, não se toca no Tantra, toca? Toca? Você só toca! Eu tô até doído. Já tomou um negocinho? Não. O Rafa já? Não, o Rafa toma dramínculo pra tirar a ereção, mas de verdade. Esse, qualquer coisa, ele, qualquer problema na caixa, chegou a boleto, a ereção. As pessoas que você ajuda, enfim, encontrar pessoas, isso faz parte praticamente do seu DNA. Agora, você também pressupõe de um verbo que eu meti do nada, que não vai ver com a frase. Mas você também parte do pressuposto, agora sim, de que elas vão gostar de te receber, mas elas podem não gostar. Isso é bom. Esse é o quadro. Isso não me ajuda, Luciano. Isso é bom. Eu sou uma senhora que tô na minha casa, mas eu necessariamente não quero... Você é a mais psicopata do álcool gel que eu já vi até hoje. Eu sou. Eu fico desesperada. É. Eu falei com você no meio da pandemia, no alto da sua... Você puxou a calcinha agora? Você fez. Entrou ali sem querer, gente. Aquela boiona do cara do céu, não me diz como é. Tá, você chegou e você não quer que eu chegue, é isso? É, eu tô aqui na minha casa normal e eu não quero que você chegue. Gente, alguém tossindo em pé na pandemia já é complicado. Quem é? Pode abrir. Ah, não, gente. Fala, Luciano. Tudo bem? Eu tô com feijão no fogo, eu tô com três crianças, totalmente cheia de berne. Você não tá feliz em me ver? Não tô, eu tô tarefada de gente aqui. Mas eu queria falar da sua casa. Cara, minha casa tá ótima, eu sei que minha casa é escrota, mas é uma opção minha. A decoração é escrota, o arquiteto tinha esse estilo de decoração. E a Brasília, velha, 78, tá ali na porta? Cara, a Brasília também é um lugar sempre escroto, então assim, deixa ela ali, sabe? Eu não dirijo também, então eu não digo. E o negócio do seu filho, a lanchonete que ele quer abrir? Ô, Manoel, filha da puta, por que que tu tá mandando a carta pros outros de lanchonete? Gente, o Manoel quer abrir essa lanchonete, mas assim, é coisa dele, entendeu? E a sua mãe que você não vê há 63 anos? Porque ela é uma babaca, gente, a mulher me trocou por uma outra mulher, de outra tia. E se eu te fizesse a pergunta do milhão, valendo um milhão de reais? Aí eu vou te fazer só um café, só que é um café. Aí você pode dormir comigo. Qual é a pergunta, Luciano, do milhão? Então... Cara, olha só, já entrou na casa. Já entrei. Então, pra fazer a pergunta do milhão, você tem bolinha de tênis aí? Eu tava fazendo curso, tem uma, gente, eu tava dando pompoarismo. Sabe fazer malabares? Cara, balabares, não. Então, infelizmente, deixa eu fechar a porta aqui na tua cara rapidinho. Ai! Ai, Luciano, a porta é aqui. Dona Thalita! Oi, fala. Se a senhora quiser, eu volto outro dia. O que você tem que me oferecer, Luciano? Ah, dona Thalita, eu achei a senhora tão simpática, eu acho que tem uma história de vida tão bonita. A minha história de vida? Que merece ser mostrada pra todo o Brasil, daquela mulher resiliente, que acredita no futuro, que mesmo com todas as dificuldades, consegue manter esse sorriso no rosto, construiu uma família admirável, a sua rua inteira gosta de você, dona Maria, sua vizinha, só falou bem de você, gravou, ela que escreveu pra gente, falando, você precisa conhecer a minha vizinha Thalita, que é uma mulher maravilhosa. Mas, infelizmente... Não, calma! Se você não quiser, eu volto outro dia, não tem problema. Gente, não! Eu confundi com o Rodrigo Faro que eu tenho horror, pode entrar, entra, né? Maravilhoso, cara, Luciano, impressionante. Você ainda fica nervoso antes de fazer o caldeirão? Fico. É mesmo? Não, nervoso mesmo, eu fico ansioso, é um dia que eu gosto, estar no estúdio eu gosto muito. A quantos sábados você não tem sábados? A quantos sábados eu não tenho sábados, eu não gravo sábados. Boa resposta! Meu Luciano, tá, tá, maravilhoso. Mas eu gravo de segunda a sexta. Eu quero sugerir pra você, na verdade, novos quadros. Quero ver se te interessam, são eles. Batalha de Família. Família Simas e Família Lima são largadas em uma ilha deserta, cada um com um porrete. Eles precisam sobreviver. Genial! Luquita pelo Mundo. Um quadro que garanda que Bruno Deluca continue viajando por mais cinco anos sem voltar ao Brasil. De férias com o Inês, todos confinados com o Inês do Brasil. Quem sobreviver, ganha. Transa dos famosos. Casais improváveis experimentam diversas modalidades de prazer. Sharktent. Cinco pessoas mergulham com tubarões para pegar uma nota de 200 reais que está dentro do esôfago de um deles. Mastercheque. Tente descontar um cheque sem saber qual banco é. E o último, toletando. Adivinha de que celebridade é esse tolete? Isso é da audiência na veia, certo? Eu estou letando não para a Globo, mas a SBT com certeza teria.